E aí e fala minha galera que acompanha o canal guerreiro caçador é tão galera uma vez nós estamos aqui no mato e eu tava ali esperando a cutia mas não deu para filmar para vocês porque eu deixei o celular na bolsa e eu tava muito alto tô voltando agora 16 anos aqui bom então mesmo amiga eu vou resumir a caçada para vocês hoje o pastor fez uma fez uma serva de milho com sal ali tá bom tá moído lá de baixo e eu desci agora do moitar eu tô indo ali na casa ali tomar um banho e beber uma água também para cá para cá tá muito quente e eu vou já voltar vou ficar para noite e o que aconteceu na na caçada hoje aqui galera eu vou tá compartilhando com vocês aí tô descendo aqui a folha tá muito seca bom então dá para ouvir o bicho longe infelizmente a cutia não veio o rapaz que é o dono da serva ele falou para mim que ele veio aí só que a cutia viu ele é uma uma cutia preta e uma cortina daquelas loira vermelha com salchão por aí bom então ela não vieram o que que vai acontecer eu vou eu vou ali na casa falar eu vou fazer o que já falei para vocês e eu vou voltar para ficar na noite aí eu vou ficar pelo menos até umas três horas da manhã e aí 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 eu volto mais cinco horas para esperar a cutia e vamos ver o que que vai dar hoje e vamos começar a me ajeitar ali a passada passada que nós viemos para cá eu fiz uma bate de uma cutia bem ali no barranco aqui no barranco bem aqui pertinho uns oito metros de distância eu fiz uma bate cedo da noite no luar às sete horas bom então hoje vamos ver se vai dar certo aí vai acompanhando as caçadas aí a gente e aí eu vou mostrar tudo para vocês aí beleza o barranco eu matei uma paca então já são seis e pouco bom e o que acontecer na caçada eu vou compartilhar com vocês aí beleza sei que não é inscrito no canal que tá vendo esse vídeo se inscreve aí no canal do Guerreiro Caçador para ajudar a gente bater essa meta de mil inscritos entendeu e você que já é inscrito no nosso canal aí curte comenta compartilha tá diga aí a sua opinião a respeito da caçada o que que tá faltando na caçada porque o conteúdo eu não faço para mim não eu faço para vocês então eu quero saber a opinião de cada um qual é o que que você acha que tá faltando na caçada se tá faltando mostrar os abates se tá mostrando filmar na hora do abate a gente essas coisas entendeu infelizmente galera não a gente não pode tá apostando o abate do animal com sangue porque o YouTube derruba entendeu então fica muito muito complicado aqui é o garapézão garapézão bonita aqui ó aí daqui a pouco a gente vai dar uma e dá para ver se mata um peixe aqui então é isso aí galera vai vai acompanhando o canal aí você que não gosta desse tipo de conteúdo pode passar mas você que gosta de de conteúdo de mata caçada aventura isso aqui é o canal beleza forte abraço aí vou compartilhando com vocês da aventura daqui a pouco eu volto com vocês aí olha aí meus amigos e jamais confie isso aqui é um caminho que desce lá para o porto vocês estão vendo aqui que tá limpo eu vim bem aqui bem aqui ó eu vim bem aqui escutei enfiar na folha bem aqui ó por isso que a gente tem que ter cuidado e a gente não presta atenção a gente acaba se acidentando vim bem aqui ó a jararaca tava bem aqui na beira do caminho e eu foquei de lá e eu não consegui ver a jararaca aqui no chão e quase que eu piso em cima dela foi por pouco e olha aqui e olha aqui olha aí olha aí vocês podem ver aí todo cuidado é pouco meus amigos caçar é bom mas tem seus perigos olha aí olha aí olha aí eu já tinha acertado ela três vezes olha aí meus amigos isso esse é o perigo que a gente corre de tá caçando agora eu vou dar um talento nela aqui já tô na caçada vou estar de olho com vocês aí eu já tô na caçada e aí eu peguei e fiz a beira no garapé e aí e aí e aí e aí eu comecei a fazer aquele caminho era mais dez horas da manhã eu parei na quatro horas ele tá da caçada e aí 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 aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí